Fala galera da Rafa Robb, tudo bem com vocês aí? Vem me dar o canal, cara E aí, deu certo a colagem? Eu acho que não Durou duas baterias, cara Olha o eixo aqui de novo Olha o eixo aqui de novo Se agora eu não solto as partes de alumínio E eu peguei o rotor do Vorza pra continuar andando lá Porque vocês viram Ou vocês vão ver, eu não sei qual parte do vídeo que eu vou pôr Eu andando com ela lá na pista Infelizmente, não aguentou Mas tu tem solução, né? Na vida E a gente vai tentar fazer uma solução pra isso aí Tentar fazer uma chaveta pra colocar nesse eixo Prender esse ímã Mas a cola é forte? É forte Bem forte Mas é assim mesmo Foi mal Tô virando a Trug aqui Até perdi o pinhão da Trug Mas tá com o rotor do Vorza, né? Você pode ver, tá sem rotor E é isso aí Não deu certo Vamos tentar dar certo Vamos tentar Primeira tentativa, hein? Primeira tentativa Não deu Mas fica com o vídeo aí Vou botar depois Fica com o vídeo aí Depois Deu andando na pista Com ela O motor ficou bem mais gelado O problema era rolamento mesmo no motor Mesmo depois Quando eu andei O motor continuou a ficar mais gelado Ficou em torno de 50 graus 60 graus Não passou disso Porque Eu andava de nitro, né? Eu sei medir a temperatura na mão Eu até tinha levado O TP O TP pra pôr Mas eu achei melhor não Porque se eu gosto Ixi, rapaz E é muita potência Não dá muito certo Vou matar A bateria Tadinha da bateria A bateria vai sofrer A bateria dos Speed Tem 3 anos de idade E aí é complicado Complica Tudo Tudo meio que se amarra Mas não deu certo Não deu certo O rotor Por enquanto Induzido Solto Virando Eu achei até que tinha acabado a bateria Na hora que ele soltou Mas aí eu falei Não Aí fui lá Medi a bateria Estava com 8 ainda Falei Ah, não é possível Nem consegui tirar o pinhão Pinhão está aí Travado Espanhei o parafuso Vamos ter que arrumar de novo Você liga aí na Rafa Rob Aí eu falei Que a bateria estava com 8 Mas aqui eu uso uma bateria Para fazer 4 células Duas de 2S Tá Então cada uma tinha 8 Então ela estava com 16V Ainda Não se engana não Mas é isso aí Valeu Fica com o vídeo aí Deu na pista E vai É legal Quando andar na pista É legal E aí pessoal Da Rafa Rob Vamos ver se vai dar certo A colagem do motor E aí E aí É Cara Da Rafa Rob Acho que deu certo Deu uma volta 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 Deu uma volta